Eleito a capital e pro interior Faça de si o nosso cometa Pode ser a certeza de que vai ganhar Pra nosso estado tudo melhorar 86 tudo mudou, tudo melhorou no meu Ceará Quando o meu povo acreditou que doutor Passo ia governar 86 tudo mudou, tudo melhorou no meu Ceará Quando o meu povo acreditou que doutor Passo ia governar 86 tudo mudou, tudo melhorou no meu Ceará 86 tudo mudou, tudo melhorou no meu Ceará Quando o meu povo acreditou que doutor Passo ia governar Por que batalha? Para com quem? Por que batalha? Para com quem? Por que batalha? Para com quem? O meu povo acreditou que doutor Passo não vai mais parar Onde quero chegar Com o Lúcio estou seguro De que posso chegar lá Lá onde sempre sonhei Junto com o meu Ceará O Ceará cada vez melhor Com o Lúcio vou, vou pra valer Venha comigo, vamos fazer mais Mas a gente é capaz Eu voto 45 E disso não abro mão Das coisas que conquistei Das coisas que conquistei Eu quero confirmação Quero Lúcio no governo Quero paz no coração No Ceará cada vez melhor Com o Lúcio vou, vou pra valer Venha comigo, vamos fazer mais A gente é capaz de fazer acontecer No Ceará cada vez melhor Com o Lúcio vou, vou pra valer Venha comigo, vamos fazer mais A gente é capaz de fazer acontecer Cid é bom de serviço É bom Cid sabe o que fazer Sabe o que fazer Ele é experiente É sim E trabalha pra você É Cid, Cid, Cid É Cid Gomes Esse nome a gente nunca mais esquece É o nosso povo Sonhando bem alto O grande salto que o Ceará merece O grande salto Que o Ceará merece O Ceará fica melhor Cid pra governador Tudo tem um jeito certo O Ceará de peito aberto Pra quem é trabalhador O Ceará fica melhor O Ceará fica melhor O Cid pra governador O Ceará falando alto Esse é o grande salto O Cid é meu governador O Ceará fica melhor O Cid pra governador Tudo tem um jeito certo, Ceará de peito aberto pra quem é trabalhador No Ceará fica melhor, Cid pra governador Ceará falando alto, isso é o grande salto, Cid é meu governador Cid é meu governador, Cid é meu governador O Ceará tá melhorando, tá melhorando, tá aí pra todo mundo ver, todo mundo ver Tem tanta coisa acontecendo, e muito mais ainda vai acontecer O nosso povo sabe disso, e pensando nisso pede pro Cid ficar Porque ele faz, e faz bem feito, é sério, é direito, sabe trabalhar Cid Gomes é bom de serviço, não esqueça disso na hora de votar E vai ficar melhor O Ceará fica melhor, Cid pra governador A gente quer ele de novo, é o que diz o nosso povo, capital interior O Ceará fica melhor, Cid pra governador O Ceará seguindo em frente, Cid Gomes lá com a gente, o grande salto começou Tem coisa boa por aí, por todo lado, mas Cid sabe que tem muito por fazer Com ele a gente tá em boas mãos, porque ele cumpre o que promete, porque ele faz O Ceará fica melhor, Cid pra governador, Cid Gomes lá com a gente, o grande salto começou A natureza segue sempre o seu caminho, ela não para nem volta pra trás Uma nova flor, um novo passarinho, uma nova história ela sempre faz Muita coisa boa já aconteceu, e a gente junto vai se renovando Passo a passo, de pé em pé, seguindo em frente, pra seguir mudando Pra cada vez ficar melhor, pra não deixar de acreditar É uma nova estação chegando, vai florindo tudo, tomando seu lugar Um novo tempo tá se anunciando, uma novidade agora vai chegar É com o Camilo que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, Camilo pra governador Eu vou, eu vou, com o Lula Dilma se incide, é o povo que decide É com ele que eu vou, eu vou, eu vou, é com o Camilo que eu vou, eu vou, eu vou Camilo pra governador Ele é sério, experiente, é um cara competente Camilo governador Pro Ceará seguir mudando, Camilo tá chegando Pra ser governador Por um Ceará, cada vez mais forte De mãos dadas com o povo Por isso eu quero 13 Eu quero Camilo, eu quero Camilo de novo Por um Ceará, cada vez mais forte Chegou a hora que é o lugar Um estado de união, todo mundo dando a mão pra gente avançar O país quase parou Mas com o Flora de Camilo continuou Investindo, inovando, superando, trabalhando Só avançou Um Ceará, mais igual pra toda gente Com escola que ensina a profissão Porto, rango e aéreo, movimento digital E o raio que está sempre em ação Por um Ceará, cada vez mais forte De mãos dadas com o povo Por isso eu quero 13 Eu quero Camilo, eu quero Camilo de novo Por um Ceará, cada vez mais forte Chegou a hora que é o lugar Um estado de união, todo mundo dando a mão pra gente avançar Pro bem do interior Pro bem da capital Camilo governa com decisão É mais saúde É mais emprego Mais segurança Mais educação Por um Ceará, cada vez mais forte De mãos dadas com o povo Por isso eu quero 13 Eu quero Camilo, eu quero Camilo de novo Por um Ceará, cada vez mais forte Chegou a hora que é o lugar Um estado de união Todo mundo dando a mão pra gente avançar A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti